Ah, lembrar o passado, poder trazer nostalgias. Mas quando nessas lembranças ficam evidentes uma trajetória de conquistas, torna o nosso presente uma evolução premiada. 33 anos, ultrapassando as fronteiras geográficas na transmissão, chegando à posição de quinta rádio mais ouvida de Pernambuco, atuando ecleticamente na evolução cultural, histórica e social de um milhão e meio de pessoas por dia. Compromisso que trouxe credibilidade e reconhecimento com os profissionais mais premiados do Estado. E continuará sendo o prazer de estar presente em vários momentos de nossos ouvintes, evoluindo juntos e podendo ultrapassar gerações, tornando melhores seus dias. Rádio Agreste FM. A nossa rádio.